Olá a todas, todos e todas. Eu sou Margarita Oliveira, professora do Instituto de Economia. Estamos mais uma vez nos encontros de quinta-feiras, Encontros Virtuais de Economia e Feminismos, esse projeto que começou em 2018 e que agora está funcionando toda semana com encontros para bater um papo sobre temas diferentes. Os vídeos dessa apresentação são subidos depois no canal de Economia e Feminismos, eu convido todos e todas vocês para se inscreverem no canal, curtir os vídeos, compartilhar com a galera, temos também o Economia e Feminismos no Facebook e no Instagram. Então, hoje temos a honra de ter com a gente um convidado super especial, o Gabriel, o Gabriel Schultz, que é professor da UFRJ, um colega, ele é doutor em saúde pública, é argentino, mas há muito tempo, muitos anos que está aqui no Brasil, ele depois contará um pouquinho para vocês, é professor na graduação e na pós-graduação, na graduação é professor na defesa e gestão estratégica internacional e na pós-graduação é professor de saúde coletiva, ele é doutor em saúde pública, né, eu já comentei, é professor de saúde coletiva no mestrado profissional de direitos humanos e saúde para magistrados, na FIOCruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, particular no Departamento de Direitos Humanos e Saúde. E ela hoje vai falar sobre masculinidades, então estamos muito felizes de contar com a presença do Gabriel, que topou vir a fazer esse papo com a gente, então... Olá, Gabriel, faço a palavra para você. Ok, muito obrigado, Margar, pelo convite, olá a todos, todas e todos, e bom, vamos ver se a gente tem um bom debate depois da apresentação, que tem várias imagens para eu ir explicando um pouquinho esse assunto. Bom, gente, o tema que eu proponho discutir é masculinidades, depois vocês vão ver que eu faço uma distinção ali nesse plural, discutindo a desconstrução de violências no mundo do trabalho e na intimidade, mas essa desconstrução tem que... só pode partir vendo como foi a construção, então basicamente eu vou dedicar grande parte da minha apresentação em tentar explicar como foi construída, como estamos permeados, como estamos capilarizados por uma coisa que foi naturalizada em relação ao que significa ser masculino e como é necessário fazer essa desconstrução para termos uma sociedade mais igualitária e fraterna. Então, os tópicos que eu pretendo desenvolver é discutir alguns conceitos prévios, depois eu vou mostrar a construção estética do ideal masculino, com muitas imagens, a valoração hierarquizada da labor humana na tradição greco-judaica, que essa é uma parte que pode interessar bastante o pessoal da economia. É claro, não pode faltar a visão religiosa e a visão científica iluminista, também vamos nos referir como fomos naturalizando algumas questões de masculinidades dentro dessa visão de mundo. Falarmos um pouco sobre a masculinidade dominante e as masculinidades emancipadas, já como antecipei, a questão do singular e do plural. Quando eu falo em singular, masculinidade, vou estar falando da dominante, do que todos conhecemos e sofremos. E as masculinidades em plural são... Eu não gosto de chamar novas masculinidades, porque sempre houve desviantes, diria Foucault, mais masculinidades emancipadas, para chegarmos ao termo das violências, o que eu chamo de violências M, masculinas, machistas e misóginas. A proposta, então, é discutir por meio de exemplos como foi se naturalizando a masculinidade dominante, consolidada no senso comum ocidental até hoje. Por que eu falo ocidental? Porque não dá tempo, nem tenho condições... Ou seja, o nosso mundo eurocêntrico, colonizado, e no qual a gente vive. Vocês vão me desculpar. Alguns exemplos que eu vou trazer, sim, são de povos originários latino-americanos. Então, vamos lá. Vamos com alguns conceitos prévios. Em primeiro lugar, e isso sempre é claro quando tem homens ouvindo sobre a questão de masculinidade, temos que entender que a fala das masculinidades não é nenhuma coisa dirigida a nenhuma pessoa. É uma abstração de construções históricas. É como quando se fala em racismo e as pessoas brancas se sentem atingidas. Não é contra você. Você, homem, não está falando contra você. Mas tem que entender que homens, e principalmente homens brancos, são beneficiários de estruturas prévias, segregatórias, discriminatórias. E reconhecer isso significa começar a se desconstruir. Mas não levem a pessoal. Outra coisa que vem da metodologia das ciências sociais, porque, muitas vezes, quando se discute nas questões de gênero com públicos mais leigos, e eu preparo minha fala com uma amplitude de ouvintes, é pensar assim, ah, não, mas você está generalizando. As pessoas que não têm muito contato com as ciências sociais pensam que não se pode falar de homens, de mulheres, de pessoas trans, porque estão se generalizando por essa questão de levar ao pessoal. Então, tem duas ferramentas das ciências sociais, que é o tipo ideal, o beberiano, aquela coisa que faz aquilo uma singularidade. Então, se eu falo, por exemplo, mulheres negras, há um tipo ideal, metodológico, que faz com que as mulheres negras se identifiquem entre si e diferente das mulheres brancas, por exemplo. Isso não implica uma generalização. E a outra ferramenta é a dialética, na qual aqueles casos, ah, mas no meu caso, que seria o caso antipético, bom, sempre... ...de metodologia de ciências sociais, se trata de métodos abstratos, de métodos que analisam as visões do mundo e a sociedade, e não as pessoas, as pessoas com CPF. A questão de dominante, hegemônico contra hegemônico, às vezes há uma certa confusão nisso, isso ali é Gramsci. Quando eu falo, há uma masculinidade dominante, é porque ela é mais do que hegemônica. Claro que nós temos masculinidades contra hegemônicas que disputam pela hegemonia. Mas, assim, dissecando Gramsci com um pouquinho mais de atenção, vocês vão perceber que o hegemônico e o contra hegemônico convivem, sem que necessariamente o hegemônico se transforme em dominante. No caso da dominação masculina, é sim o hegemônico convertido em dominante, porque ele impõe as suas regras de forma tácita. Como eu já disse, a masculinidade é as masculinidades. Nós vamos ver que há, e vão aparecer provavelmente nos exemplos, a questão do machismo e a misoginia, que não são coisas parecidas. Quer dizer, não são exatamente a mesma coisa. Isso tem a ver com a questão das fobias. O machista não precisa ser um homofóbico, nem precisa ser um misógino. É simplesmente alguém que reproduz o senso comum dominante. Talvez mais fácil de desconstruir, isso pode ser polêmico, mas eu acho que o mais duro de desconstruir, que o machista, ou aquele que reproduz o machismo, talvez de forma inconsciente, é o misógino, é aquele que tem ódio, adversão, medo pelas mulheres. E também, obviamente, as fobias contra a população LGBT, também ódio, adversão e medo, que tem uma característica muito mais de psicologia pessoal, então muito mais difícil também de ser desconstruído, porque às vezes se atravessa com histórias de vida. E a clássica classificação em termos de teoria de gênero, que não é a mesma coisa sexualidade que gênero, que orientação sexual. Eu não vou ampliar nessa parada, agora simplesmente vou dizer que a nossa análise será uma análise de gênero, e que a masculinidade hegemônica ela é reproduzida independentemente da sexualidade e da orientação sexual. Vocês vão encontrar mulheres machistas fálicas e homens feministas sumiços, se vocês quiserem, independentemente de qual seja a orientação sexual. Então, aqui nós estamos dizendo que somente os homens, ou somente as mulheres, ou somente algum tipo de nobinário. Certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro, então, à questão da construção estética do ideal masculino. Essa aqui é a famosa Vênus de Willendorf, que está no Museu Arqueológico de Viena, e se supõe ser a primeira escultura humana encontrada e do paleolítico. E o que chama atenção nessa Vênus, que pelo menos todos os críticos de arte e analistas de gênero vêm comentando, sobre as formas, formas arredondadas, cheias, que muito têm a ver com a maternidade, com a fertilidade e demais, no sentido das curvas, da natureza, da fertilidade. Por outro lado, isso é muito parecido com o mito da Pachamama, das culturas originárias latino-americanas. Em todas as culturas, a questão da mãe, a questão da fertilidade, da reprodução da vida, sempre foi identificada com o feminino. Aqui estamos, como eu disse, essa abordagem é de gênero, e aqui estamos fazendo a inversão daquilo que Simone de Beauvoir falava, o outro sexo, que a mulher se define pela característica do homem. Aqui estamos fazendo exatamente o contrário, nós vamos falar de masculinidade utilizando a mulher, ou seja, aqui nessa análise, o outro sexo passa a ser o masculino. Então, em todas as tradições, desde o paganismo até agora, o papel da mãe, da fertilidade e da vida, teve um lugar que se manteve no cristianismo com a imagem de Maria. A Virgem Maria, ela ocupa esse lugar do matriarcado bastante, às vezes, relegado dentro da construção de poder, que disso se trata, ou seja, embora a figura feminina, maternal e reprodutiva apareça, a questão das relações de poder são outras, como vamos ver mais adiante. O ideário do corpo masculino, ele não mudou, desde a tradição grega, os gregos, vocês podem ver, basicamente, o ideário de beleza, de corpo masculino, não tem mudado ao longo do tempo e se tem acontecido isso com o caso das mulheres. Nós temos um ida e volta, isso pode ser visto tanto nos modelos de beleza feminina ao longo do tempo, o século XX e as divas de Hollywood às vezes foram magras, às vezes foram cheinhas, com mais ou menos peito, com mais ou menos bunda. Aqui eu trouxe o contraste mais atualizado desses padrões de beleza que temos, por um lado, as barbes, que são magrinhas, retas, e há uma socialite lá, que todo mundo deve conhecer, que é cheia de curvas e de outra questão. Mas aí, o que tem a ver isso com as masculinidades? Tem a ver com que, nesse padrão masculino, as formas retas são contraste às formas curvas e as formas retas trazem a ideia de disciplina, de ordem, de coisas sob controle. E esse controle que o corpo masculino reto dá também se impõe aos padrões de beleza, já seja pela imposição das retas no lugar de curvas, na barbe, ou seja, na construção também disciplinária de um corpo estilizado, plasticamente modificado, plasticamente intervido, de alguma forma, cheio de curvas que de nenhuma forma venha a ser uma negação do padrão retilinho. Isso que eu estou mencionando é um contraste entre o que vai se chamar o modelo ideal dionisíaco, dioniso de Carabatio ali, e o modelo apolinho, ou seja, nós temos o modelo dionisíaco, vejam a androgenicidade, como Carabatio representou o deus dioniso, dos prazeres, do sexo, da dissipação, do bem viver, de alguma forma, em contraste com o ideal apolíneo, que é um ideal, e o Renascimento interpretou muito bem essas mitologias, vejam como aparece Apolo, a moça ali morrendo de amores por ele, e vejam como esses mitos e essas lendas, essa estética vai nos colocando o homem herói, o homem guerreiro, uma ordem, uma ordem. Esse contraste entre o ideal apolíneo e o ideal dionisíaco, é o contraste entre a mãe terra e o pai do céu. A mãe terra com seus prazeres, com sua comida, com sua reprodução, com o sexo e o pai do céu com a ordem, com a rigidez, com a lei, com a imposição do controle. Isso que eu estou mencionando, se vocês quiserem ampliar, é Camille Paglia, no livro Personas Sexuais, Arte e Decadência de Nefertiti e Emily Dixon, ela faz, precisamente, através de todo o seu livro, essa construção do ideal estético masculino que eu sinteticamente tentei passar para vocês. Certo? Agora, o que acontecia, por exemplo, com os povos originários? Ali tem as imagens dos iagãs, dos iamanas, uonas, índios do sur da Patagônia, onde a questão estava absolutamente diferente na relação das curvas e das retas. Porque nós vamos a ver aqui, esse é um modo introdutório sobre a questão da labor, as mulheres eram, como se vê ali no desenho da canoa, as mulheres eram as que praticavam o remo enquanto o homem era o que tentava pescar o peixe. e isso fazia com que as mulheres tivessem corpos bastante atléticos. Se tiverem a oportunidade de conhecer o Museu de Antropologia no Shuaia, vocês vão ver as reproduções que as mulheres dos indígenas, os bonecos de cera, eram todas musculosas e como se vê na foto ali dos índios que são extintos hoje, infelizmente, depois, se alguém tem curiosidade, posso contar um pouquinho mais, que a mulher aparece ali no centro, mas essa foto em que ela aparece no centro, vocês vão encontrar outras em que o homem aparece no centro, ou seja, não tinha essa coisa patriarcal de que o homem tinha que estar ali, podia ser homem, mulher, ou seja, a distribuição sexual do trabalho não fez com que a estética dos corpos ou que a relação de poder nessa tribo de indígenas fosse modificada simplesmente pelo lugar nas relações de trabalho. E agora, bem, essa foi a introdução, a questão da valoração hierarquizada da labor humana na tradição greco-judaica. E eu começo com os gregos, os gregos, porque, basicamente, é ali que se inventou a civilização ocidental, como podemos discutir mais ou menos, mas são os tópicos que eu tenho. Então, vocês vão ver em quase toda a arte que vem da Grécia e continua um pouco com a questão estética, que os homens são sempre escuros e as mulheres são sempre claras. Isso não tem muito a ver com a questão de raça, não, porque eram todos da mesma raça helênica. Era porque ele simbolizava também as mulheres vestidas e os homens nus. Isso simbolizava as relações e as hierarquias dos lugares na divisão sexual da sociedade em geral. Os homens estavam nus e escuros porque eles praticavam esportes ao ar livre, dedicavam-se à vida pública e estavam bronzeados. De alguma forma, todo mundo deve imaginar que não conhece que a Grécia é um local bastante ensolarado. As mulheres estavam brancas principalmente porque elas estavam e vestidas, porque elas estavam reclutadas no geneseu. O geneseu, que o nome hoje em dia na biologia se utiliza o lugar de fertilização das flores, o geneseu era um lugar onde as mulheres, como aqui o desenho que aparece, se dedicavam a cuidar dos corpos delas, obviamente para uso dos maridos, e da reprodução da vida e cuidado dos filhos. Agora, que mulheres eram essas? Era qualquer mulher? Não, era mulher do cidadão. E aqui vamos, então, falar um pouquinho antes de falar, vem a questão bastante, às vezes, consultada sobre a homossexualidade na Grécia, que também aparece. As mulheres estavam no geneseu, como eu disse, para as funções de reprodução e parece ser, de acordo com as leituras, e eu vou mencionar agora que leituras são essas, que, por exemplo, o sexo por diversão não incluía as mulheres, o sexo por diversão, o sexo por gozar, não era reprodutivo, eles tinham conseguido distinguir o sexo reprodutivo do sexo por prazer, e o sexo por prazer era praticado entre os homens, pelo menos, isso que a história diz, ninguém sabe também que rolava no geneseu, pelo menos, isso não foi documentado, se a arte documentou as cenas de homossexuais. Uma construção de masculinidade dominante nas relações homossexuais nos gregos, vejam que quem está cumprindo o papel de ativo é alguém mais velho, vocês veem que está sem cabelo, já com uma barba que parece grisália, e quem está no lugar do passivo é um jovem, um jovem menino. E assim que se dava a educação, em certa medida, no sentido de que a mulher era considerada um corpo frio e os homens considerados um corpo quente. Isso trazia uma hierarquia valorativa, era melhor o corpo quente do homem e eles tinham criado a ideia de que o sêmen transmitia esse calor, então o jovem aprendiz tinha que absorver por diferentes canais o sêmen do mestre. Podem pensar que é justificativa para comer doce, mas era isso que rolava e era isso que começou a hierarquizar, por exemplo, que o papel masculino tinha conotações de valor diferentes do papel feminino. interessante pensar quando diz que mulheres são essas, que homens são esses. Duas palavras gregas e aqui o pessoal da economia já deve estar identificando, tem a questão do oicopoios e oikonomos. A construção e manutenção da casa das necessidades oikopoios, apoio de geração, o que gera, o que reproduz as necessidades humanas. Oikonomos seria a administração desse oicopoios. Daí que depois vai vir a palavra economia. Em princípio, essa economia era uma economia doméstica, ela pula do âmbito da esfera privada do cidadão, com seu cidadão homem, claro, dono daquelas mulheres dentro do Geneseu, para a esfera social e aí a economia deixa de ser uma economia doméstica para se transformar numa economia a ser discutida em praça pública. E ali tem uma galinha, porque a questão é, bom, e quem criava a galinha, quem plantava o trigo, quem construía as casas, eram os escravos. Certo, então, essa ideia de a divisão social e sexual, esse ideário se mantém até hoje. Então, o cidadão, o patriarca, dono de propriedades, responsável pelo oico apoio e debatedor em praça pública do oico nomos, é quem garante que suas mulheres, sua prole, sua classe, mantenham os privilégios e que os escravos se desenvolvam as atividades de reprodução da vida. Onde se trabalha a questão do corpo frio, do corpo quente, é na obra do Richard Sennett, Scarna e Pedro, O Corpo e a Cidade na Civilização Ocidental, um livro muito interessante de se ler, eu tenho a versão em espanhol, mas sei que está publicado em português também. Quem quiser, tiver curiosidade sobre isso, pode consultar essa leitura. E aqui chegamos no outro livro muito interessante, que também está em português, que é a Condição Humana, de Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela vai distinguir trabalho de labor de ação, e essa é o que vai nos permitir entender um pouquinho a questão daquele frango que, na polis grega, era, não era nas mulheres o cidadão que se dedicava a preparar a comida e criar as condições para que o cidadão homem coma. Era não ser escravo, são homens e mulheres. Então, Hannah Arendt nunca fez a atenção entre trabalho, labor e ação. Vou começar pela ação. A ação era ao que se dedicava nos homens livres que não eram contemplativos, porque tinha uma vida contemplativa e tinha uma vida de ação. A vida de ação não era dos monstres, era dos cidadãos. Claro que homens. E era ação política, ação pública, ação militar e demais. Trabalho e labor, há uma diferença entre os dois que, Hannah Arendt vai dizer, eles vêm sendo tratados como a mesma coisa e não são. A labor é basicamente o que foi deixado para os escravos, enquanto que o trabalho foi o que foi deixado, na polis grega estamos falando, para os artesãs, que também eram considerados um povo baixo. Mas há uma distinção, o trabalho que desenvolvemos os artesãs era aquela coisa mediada por ferramentas, que pode ser feita a qualquer hora do dia, sempre que tenha condições, por exemplo, de luz, que a Revolução Industrial vai aproveitar essa questão. Aquele trabalho que independe de que época do ano seja feito, em que momento do dia seja feito, e que reproduz o mundo artificial, por exemplo, construir uma cadeira para sentar, é uma artificialidade do mundo. Já a labor é completamente diferente, porque a labor, mesmo que se confunda, a labor é aquela coisa que, naquele momento, só podia ser feita em determinados momentos do ano, em que a energia que leva a energia do corpo, por exemplo, lavrar a terra, semear o trigo, colher o trigo, obter o frango, limpar o frango, cozinhar o frango, é feito com a energia do corpo. Isso é feito em determinados momentos. O fruto da labor é a reprodução da vida. A gente vai comer o frango, vai comer o pão e se transforma em energia vital. A consequência do trabalho são artificialidades que, em princípio, se acabam no uso, digamos, uma cadeira, a gente usa até que quebra ou até que a moda impõe que nós tenhamos que trocar. Mas, basicamente, essa distinção faz com que o trabalho que antigamente era dos escravos, na medida em que o processo de ocidentalização, modernização e capitalização do mundo vai passando, essa labor, esse trabalho extenuante, essa energia do corpo vai ficando para os setores subalternos da sociedade. Então, quem que eram esses subalternos? negros, mulheres, índios e todas as, aquilo que não fosse, basicamente, o homem branco, que era o que tinha a capacidade de ação, era quem tinha agência, era quem agia e decidia esse tipo de coisas. Aqui eu trouxe uma, está ali, vai ficar depois para vocês consultarem, a Naren, ela diz que em todas as línguas existe essa distinção e que em todos os casos, o equivalente de labor tem uma inequívoca conotação de experiências corporais, de fartiga e incomodidade e na maioria dos casos também se utiliza por departo. Então, ela vai dizer que há uma coisa ali meio como que fetichizada de esconder a questão do esforço, o conceito marxista de força do trabalho, na verdade é energia de labor, o que ela vai mencionar ali, certo? E aqui, então, chegamos um pouco a essa questão da manutenção da vida e da economia, porque nós temos, então, o frango que, numa época, foi feito pelos escravos, depois passou aos serventes, à dona de casa, e, em algum momento, o capitalismo fez com que, se lembram que eu disse que o resultado não, porque o pão, se você não come, o frango que ele impôs, se você não cozinha e come, ele apodrece, enquanto que uma cadeira feita com trabalho tem mais durabilidade. O capitalismo conseguiu que os produtos da labor durem mais por diferentes motivos que não precisam ser consumidos no momento e possam ser metabolizados em outro momento. Então, por exemplo, já ninguém precisa ter um galinheiro em casa e fazer labor de criar galinhas. É só ir no supermercado e comprar chalfrango preparado, ultraprocessado, colocar no microondas e aí se libera uma grande quantidade de energia e de trabalho que estava, de trabalho de labor que estava inserido no oicopoios, se transforma uma economia e se libera também, por exemplo, esses subalternos para outro trabalho. Dessa maneira, por exemplo, muitas mulheres conseguem não ter que estar cozinhando e podem se dedicar a outra coisa. Isso tem, claro, um custo ambiental e um custo social. Mas, de alguma maneira, essa mediação e essa maior durabilidade que nos permite ter a vida moderna que nós temos hoje em dia. Isso está também regimentado pelos homens. Agora vamos falar um pouquinho da visão mito-religiosa, o percurso à visão científica iluminista. A masculinidade na visão religiosa semítica, monoteísta, em três momentos. O momento do imago-dei, da expulsão do paraíso e da enunciação. Isso não aparece só no cristianismo, aparece nas religiões monoteístas. A imagem de Deus, vou trazer as imagens de Michelangelo da Capela Sistina, não vamos analisar os viés que o Michelangelo deixou lá escalcado na cara da estrutura da igreja, isso seria outro papo, mas imago-dei é imagem de Deus. O homem, não a mulher, o homem foi criado em imagem de Deus, a mulher foi criada a partir de uma costela do homem. Aí já há uma hierarquização valorativa do papel da mulher que se impõe na tradição semítica. A expulsão do paraíso também, não preciso detalhar, mas na expulsão do paraíso, não vamos dizer autoridade é a que subverte e corrompe o homem. E uma coisa parecida, eu disse aqui a fazer alguns paralelismos com os povos originários da América Latina, a tradição, não sei se aqui no Brasil muitas pessoas não conhecem, mas na América Latina e na Hispana sim, o que se chama maldição de Malinche. Malinche era a filha de um cacique asteca na época da conquista espanhola, ela se apaixona supostamente sempre as mulheres fracas, românticas, a história nos coloca isso e nos faz naturalizar isso, a fragilidade, a instabilidade emocional feminina, ela se apaixona pelo canalha do conquistador que ele pede que ela abra a porta, ela abre a porta para os espanhóis entrar, destrói na cidade e antes de morrer o pai vendo a traição da filha, muito parecido com o mito de Adanieva, só que os índios que produciam esse mito não conheciam a Bíblia e eles vão dizer que o pai a maldiçoa, olha o paralelismo, pela traição à filha, dizendo que os seus descendentes seriam condenados a nunca valorizar o que é próprio e vender o melhor de si ou deixar que os estrangeiros levem o melhor de si para explicar os efeitos da conquista espanhola na América, bastante atual, por certo. O problema é que sempre a mulher é a que fica no lugar da polêmica. E o último momento também é a enunciação, eu me chamo Gabriel, ali está o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel. Então, assim, numa visão de gênero, vejam como nós temos naturalizado algumas questões da masculinidade em uma coisa simples, como essa imagem do Botticelli tão bonita. A Maria, vamos chamar Maria, era uma jovem dos 14, 15 anos, parece que era de acordo com os estudos bíblicos, que recebe o arcanjo, parece que ele foi várias vezes falar com ela, assim, e o arcanjo vai lhe pedir o consentimento para se deixar fecundar pelo Espírito Santo, a pombinha, e demais, e ela carregaria o filho de Deus, seria, enfim, todos conhecem a história dali para frente. O que eu quero analisar é a questão de como nós naturalizamos um assédio sexual, porque evidentemente há ali uma assimetria de poder entre o patriarca, quem quer usar o corpo feminino para ter seu filho, a mulher reduzida o papel de uma incubadora de um útero, e a partir daí tudo o que vem. Então, são pequenas nuances de masculinidade, de visão masculina do mundo inseridas nessas histórias, que são histórias que vêm desde a Ilíada e Odisseia, na Bíblia e demais, atravessando nossa construção de mundo. No mito romano, o seu melhor momento é o que se chama o Rato das Sabinas. Vou passar rapidamente. o Rato das Sabinas é uma estátua muito bonita, a original está na galeria da Academia de Florença, mas há uma cópia muito bonita na Praça da Senhoria, na cidade, na Loja de Lance, que é de graça, não é de graça e da Florença, mas quem chega lá pode ver de graça essa escultura, que é chamado o Rato das Sabinas. O que foi o rapto? o sequestro das Sabinas. Vejam bem o que é a história é essa. Conta lendo o mito que Rômulo e Remo, todos sabem, os fundadores de Roma foram filhos de uma loba, a loba os criou, amamentou, papapipapam, mas eles começaram a criar uma cidade de soldados, de mercenários no meio da Itália, onde já existiam outras tribos, os cetrucos, os Sabinos e demais. Só que esses mercenários, esses capangas ali se perceberam em algum momento que não poderiam se reproduzir, porque não tinham mulheres. Então foram e resolveram, e isso forma parte do mito fundador de Roma, captar as mulheres de uma outra tribo que era nos Sabinos. quando eu soube dessa história, de mais, eu disse assim, isso só pode ter sido contado por um homem, porque, na verdade, essas mulheres que foram sequestradas não foram só raptadas, elas foram raptadas para serem estupradas, para poder gerar os filhos dos romanos. Então, se tivesse sido por uma mulher ou por um homem desconstruído, não teria chamado de o rapto, o sequestro, o roubo das Sabinas, mas da estupro das Sabinas. E, com surpresa, eu tive a fortuna na vida de poder visitar a Galeria da Academia de Florença, e eu vi que, na estrada original, o título em inglês, em italiano, em inglês, é rape, rape, é estupro. Então, pelo menos, na língua inglesa, se fala no estupro das Sabinas. Mas vejam como pequenas coisas que estão naturalizadas colocam esse papel do homem capaz de se considerar o dono da sua... que sua vontade prevalece sobre a vontade das mulheres. A masculinidade na ciência iluminista, no seu melhor momento, Francis Bacon, um pré-moderno a quem se considera o pai do método científico, que ele disse uma coisa muito parecida com essa. Ele disse assim, a natureza, o livro dele fala sobre a natureza e o método científico para nós conhecermos as leis da natureza. Ele disse assim, a natureza é como as mulheres, guarda seus segredos. Portanto, é necessário torturá-las para que ela revele esses segredos. E o método, basicamente, é essa violência, essa violência, essa violação da natureza para que ela revele. E aí vem toda uma parte de experimentação empírica que até hoje se considera que deve ser praticada violentamente contra forças da natureza para tentar entender as suas leis. E por aí também os cientistas temos naturalizado que o método científico é bastante machista. já finalizando, a questão da masculinidade dominante pelas masculinidades emancipadas, como eu disse, o imaginário da masculinidade dominante, você parece uma garota, chora como uma mulher, homem não mostra sofrimento, tem que ser macho, tem que ser homem, como assim você vai gostar da cor de rosa, parece um gay, essas coisas que são colocadas nas crianças e quantos suicídios de garotos nós temos por essa imposição de masculinidade dominante. Aqui eu achei bastante interessante aquele que está se afogando, na verdade, a saúde mental dos homens e a sociedade fala, seja homem, e aí a saúde mental do cara acaba colapsando. qualidade das novas masculinidades, qual que é uma masculinidade não frágil, uma masculinidade não tóxica, uma masculinidade não violenta. Primeiro, compartilhar o controle da realidade com as mulheres, não pode ser só a visão do homem a que prevaleça na construção do sentido. não utilizar o poder para impor sobre os outros suas outras. E essa questão cabe, como eu disse antes, também às mulheres, porque às vezes as mulheres reproduzem o pior da masculinidade, sem perceber às vezes. Lutar por sofrer do trabalho e do lar por igual, ou seja, não só a vida e trabalho, pense também no seu lar, no seu oico poios, compartilhar as labores, ali a palavra está certa, compartilhar a labor doméstica e o cuidado de filhas, filhos e filhas. Não sentir que a sua masculinidade está ameaçada por aceitar os pontos de vista das mulheres, não considerar a homossexualidade como um perigo para a sua masculinidade e ser contrário se opor a uma educação sexista e homofóbica para os filhos e filhas, os filhas. Isso também, ser contrário a uma educação sexista, eu sempre digo, também significa não aceitar piadinha, não aceitar gracinha na sua frente, se alguém vem com uma piadinha misógena, machista, homofóbica, com toda a educação é necessário dizer, não, peraí, calma, isso é muito feio, isso não é uma coisa bacana de ser feita. E por último, agora, então, sim, a questão das violências semi-machista, misógena e masculina, LGBT e fóbica. E tem três momentos que eu vou usar para nós, como uma provocação. Aí, o cara no trabalho, chefe, fala sério, vai me colocar na mesma sala com aquele viado? Eu, hein? Eu sou sujeito homem, não quero sair ouvindo piadinhas por aí. A outra, que eu escuto o tempo todo porque eu moro em Paquetá, é a seguinte conversação, essa acontece comigo. Ah, você mora em Paquetá? Tem violência lá? Resposta do Gabriel. Violência tem, porque não há insegurança, não há assalto, não há razão. Resposta mais comum. Ah, então, não tem violência. E a outra, pronunciada tanto por homens quanto por mulheres, prefiro trabalhar com homens às mulheres. E ali vem uma série de argumentações com relação ao que significa trabalhar, vou utilizar agora uma categoria de Foucault, com o desviante, sempre é lógico e mais zona de conforto trabalhar de acordo com as regras que são as regras dominantes. Então, eu acabei, agora escuto vocês. Perfeito. Ah, muito, muito obrigada, muito obrigada por compartilhar todos esses estudos, pensamentos desde a arte, desde a história, achei super interessante. Muito obrigada, muito obrigada, Gabriel. Vamos, daqui a pouco, editar e colocar esse vídeo que é tão importante, tão importante para cada um se pensar e cada um se analisar nessa sociedade, o lugar que cada um está ocupado. Um beijo muito, muito grande e obrigada de coração por aceitar participar. e aí Obrigado.